O valor transacionado ontem na Baudiva foi de 4,8 mil milhões de coisas, um aumento em cerca de 10,34% face à sessão anterior. Deste montante, cerca de 98,53% resultaram de negócios de abrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e os restantes 1,47% adviaram de abrigações do Tesouro não reestáveis. As trocas comerciais entre Angola e Portugal totalizaram, em 2019, cerca de 3,2 mil milhões de euros, registrando uma queda de 8,57%, comparativamente ao período amálogo de 2018, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística de Portugal. O BNA realizou ontem um leilão de divisas e disponibilizou ao mercado 50 milhões de euros. As 22 instituições bancárias que participaram do leilão absorveram 84,52% do valor oferecido. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou variações situando-se nos 590,920 para o dólar e nos 696,990 para o euro. Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira, apesar da diminuição de casos de Covid-19 nos Estados Unidos da América. O Barril do Brent, referência para as exportações angolanas e negociado em Londres, desvalorizou 1,09% para 44,50 dólares. O Gabinete da Administração Norte-Americana de Estatísticas de Energia, Energy Information Administration, reviu em alta as previsões para o preço do petróleo deste ano. No seu relatório de perspectivas de curto prazo, divulgado nesta terça-feira, a EIA estima que os preços médios do WTI se situem nos 38,50 dólares por barril este ano, 2,5% acima da previsão de julho. O sentimento dos investidores na Alemanha melhorou mais do que o esperado este mês, sinalizando que a economia alemã está no caminho da recuperação, depois de ter sido fortemente prejudicada pela Covid-19. Os preços dos produtos restaram variações. O trigo registrou uma subida de 0,80%, encerrando a negociar nos 503,75 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma descida de 7,58% para se fixar nos 48,31 dólares. As bolsas nos Estados Unidos da América fecharam ontem em terreno negativo. Os índices desvalorizaram mais na última hora de negociação, após o líder republicano no Senado ter declarado à Fox News que está cético quando há um regresso às negociações com os democratas sobre o novo pacote de estímulos à economia. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.